Oi gente, eu vim falar sobre a análise de coloração pessoal que eu fiz hoje com a Sheila. Eu vou tentar encurtar um pouco o assunto, pra não ficar o vídeo muito longo, mas eu amei a experiência. É uma experiência muito diferente, eu achei o serviço dela muito complexo e eu amei saber, finalmente, as cores que harmonizam comigo. Então é aquela coisa, você faz a análise pra descobrir quais são as melhores cores pra você, que deixam a sua pele realçada, com uma tonalidade natural, enfim. E quais são as melhores cores pro seu cabelo, pra sua maquiagem, as cores que ficam melhores em você, que deixam você mais bonita. Não, as cores, não aquela coisa que você coloca uma roupa e todo mundo olha e fala, nossa, bonita a sua blusa, legal a sua blusa, hein? Não, aquela coisa que você chega em algum lugar e as pessoas falam, nossa, como você tá bonita. É bem diferente. Então, assim, a análise é muito complicada, eu achei muito complicada, pra mim, né? A Sheila não, a Sheila já tem cursos e já trabalha com isso há algum tempo, então é um trabalho muito bem feito. O atendimento dela, eu sempre elogio, tanto o trabalho dela quanto o atendimento dela, sempre, desde que eu me lembro. E é uma experiência muito legal pra vocês terem, vocês têm a promoção ainda desse mês que ela tá fazendo. Eu vou deixar tudo nos meus stories e vou deixar também essa tabelinha aqui que ela me passou, com algumas informações sobre a coloração pessoal. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar ela no privado, que ela responde tudo pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar ela no privado, que ela tá fazendo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar ela no privado, que ela tá fazendo.